Que saudade, amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não posso mais, meu coração Está doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Ficar sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você Aqui, aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão